Pois é, Mônica, é sempre reforçando, né, no vídeo, para quem recebeu aí no WhatsApp ou quem não recebeu, só para explicar, ele mostra alguém mexendo num aplicativo que não é o aplicativo da Justiça Eleitoral, e aí mostra a primeira zona, aí mostra a quantidade de votos, segunda zona, quantidade de votos, terceira zona, quantidade de votos. Aí tem lá a opção todas as zonas, aí quando clica na todas as zonas, dá um resultado diferente do que foi dado nas três zonas, na primeira, segunda e terceira zona. O que é que a gente tem que explicar, né? Quando a gente fala de todas as zonas, são todas as zonas do Estado, não são só as zonas da capital. Então aí é que está a questão aí, colocou em xeque aí o resultado, inclusive no TNH1 tem a matéria completa com os dados, inclusive quem venceu em Maceió, em cada zona aqui da capital, quem venceu no interior, qual foi o resultado, resultado do Tribunal Superior Eleitoral. Então, antes de divulgar notícia falsa, pesquisa, né? Vê no site confiável, né? Não vai espalhando a notícia, porque você vai acompanhar, acaba compartilhando algo que não é verdadeiro. Então você acaba desinformando ao invés de informar. E olha, a gente continua falando de lesões porque, segundo investigações da polícia, José Severino dos Santos Filho, ele foi morto domingo em Mata Grande por divergências políticas, é para mesmo. Ele foi atacado a facas depois que declarou o voto ao ex-presidente Lula na eleição presidencial. A Beatriz Lacerda tem pra gente mais informações sobre esse caso que aconteceu no sertão e agora a polícia explica, né? Inclusive diz que tem informações mais precisas de que, de fato, foi um crime político. E aí, Beatriz Lacerda? Isso, a Polícia Civil do Estado de Alagoas confirma que esse homicídio teve motivação por divergência política. Infelizmente, isso aconteceu aqui no nosso estado, né? Dois amigos, duas pessoas que estavam ali no último domingo, dia 2 de outubro, na companhia um do outro, bebendo, e horas depois do fim da votação, eles iniciaram uma discussão. Isso porque o agressor que está foragido, ele questionou, ele perguntou para a vítima em quem a vítima tinha votado. E quando a vítima disse que votou no candidato Luiz Inácio Lula da Silva, como você disse aí, ele acabou sendo esfaqueado pelo colega que está foragido. A vítima, o José Severino dos Santos Filho, ele tinha 51 anos. Ele recebeu várias facadas de faca peixeira na região do abdômen. Ainda foi socorrido por populares até uma unidade de saúde lá da cidade de Mata Grande, que fica no sertão de Alagoas, mas infelizmente não resistiu. A polícia militar também foi acionada, chegou a fazer buscas pelo suspeito, que não teve o nome oficialmente divulgado, mas até agora ele não foi localizado. Infelizmente, segundo testemunhas, os dois estavam embriagados no momento desse crime, que teve sim motivação política. Quem confirmou isso foi o delegado Rodrigo Cavalcante, que mandou um vídeo para a gente. Falar um pouco sobre o homicídio ocorrido no último domingo, dia 2, por volta das 19 horas. O fato de este ocorrido no município de Mata Grande, especificamente na ladeira do Tumbre, onde duas pessoas estavam ingerindo bebida alcoólica, cada um na sua localidade, e ao se encontrarem houve uma desavença por motivações políticas. Um apoiava o candidato A e o outro apoiava o candidato B. E nessa oportunidade chegaram a apostar a própria vida. E o fato que uma dessas pessoas, um desses que foi o autor do fato, ele adentrou na residência quando ele foi recepcionado pelo outro na porta de sua residência. E automaticamente, o desfecho disso foi com um instrumento perfil contundente, tipo Peixeira, que foi ser lesionado, veio a ser lesionado, e apesar de ser socorrido, ele veio a óbito. O inquérito está praticamente concluído, a autoria identificada, a representação está sendo encaminhada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, e consequentemente, estão conclusos os trabalhos da Polícia Judiciária do município de Mata Grande. E como os ânimos ainda estão acirrados entre alguns eleitores, por conta de motivação política, divergência ideológica, a gente também consultou um psicólogo, que vai trazer orientações importantes para você que está em casa, que anda se indispondo com as pessoas, discutindo, deixou de falar com algum colega, algum amigo, por conta de diferença na política. Preste atenção no recado que o psicólogo Carlos Gonçalves trouxe para você. Pode até parecer clichê, mas só vence no futuro quem sabe perder no presente. O que a gente tem que entender é que o que está sendo colocado aqui como pauta é que estamos vivendo uma verdadeira guerra, onde a minha verdade, as minhas escolhas, quando se refere a questões políticas, elas têm que ser impostas a qualquer custo ao outro. E nessa imposição, eu coloco de alguma forma para fora a minha agressividade. Agressividade essa que muitas vezes pode levar à morte. E nessa intolerância, acaba que quando eu escolho um determinado candidato, muitas vezes eu estou, de alguma forma, colocando para fora, ou extravasando, podemos assim dizer, os meus medos, as minhas frustrações, as minhas inseguranças, as minhas incertezas, que estão ligadas lá no calço-campo da infância. Compreender que, como eu falei anteriormente, a vida é feita de escolhas. E muitas vezes, nesse processo de escolhas, vão existir momentos em que eu possa errar, em que eu possa falhar, em que em algum momento eu vou sair perdedor, ou eu vou sair um vencedor. E compreender, acima de tudo, que nesse processo de comunicação, que muitas vezes, quando a gente faz a escolha para um candidato, a gente não só está escolhendo porque ele tem as melhores propostas, mas, acima de tudo, porque nos identificamos com esse candidato. Seja na maneira em que ele vive, seja na maneira em que ele se relaciona, seja na forma dele falar, na atitude. Essa identificação, ela é, muitas vezes, nessa estrutura do campo psicológico, uma projeção ou a maneira em que a gente vai se identificando. Só que, nesse processo, temos que analisar até que ponto estamos nos transformando em pessoas muito mais agressivas, muito mais violentas, e que estamos colocando, de alguma maneira, em xeque as nossas relações afetivas. Pois é, acho que a palavra para resumir tudo isso é respeito e também tolerância, eu diria, porque pensar diferente sempre vamos pensar. Política é assim desde que mundo é mundo, não vai mudar agora. Então, é preciso respeitar para a gente passar por esse processo político e para os próximos que virão. Afinal, a pluralidade de ideias faz parte da democracia e o direito de poder defendê-las. Eu volto com você, Edson.